A gente acabou quebrando até o protocolo aqui, deputado Jesuíno, a proposta do deputado Luizinho, já tem deputado assinando, eu concordo e vou assinar junto, tem uma proposta de uma emenda aí que nós vamos acabar com isso de uma vez, porque existe dois grupos hoje que manipula, coloca parente, família e tal, e aí fica fazendo jogo aqui com essa casa e com o povo de Rondônia. Então vamos acabar com isso e até a quarta geração não vai ter ninguém que vai ter, diante da família, tendo empresa para vender placa. Vamos fazer isso, vamos fazer a lei do deputismo aqui, que nós vamos resolver isso. Nós, deputados, o homem público não pode ter parente, não pode nomear, porque as empresas têm que apanhar a família inteira e ficar o tempo todo articulando a casa, articulando deputado, neste plenário, querendo colocar a família inteira para vender placa, preço de R$ 100, R$ 200 mais caro. Então, nós vamos resolver, vamos resolver isso. Essa casa tem obrigação e nós não vamos ficar discutindo, deputado Jean, mais isso. A proposta do deputado Luizinho está para caminhar, está o projeto e nós vamos votar na próxima semana. Não vamos aponhar hoje, mas nós vamos votar. Estou chamando, convidei o doutor Abuqueque, desde ontem, para ele estar aqui presente, para a gente chegar num consenso, poder discutir direto com ele e vou ver se até daqui a pouco ele chega aqui para a gente poder falar. Desde ontem eu estou ligando no celular dele e não consigo falar. Eu ainda, quando o deputado Hermínio pediu para assustar esse projeto, quando o deputado Hermínio pediu para assustar e ele foi falar alguma coisa sobre ao deputado, ao doutor Abuqueque, eu falei, esse doutor Abuqueque é um homem sério, um homem íntegro, né, que é uma pessoa, mas só que telefone infelizmente, doutor Ailton, eu não consigo, ninguém consegue falar com o homem. E no momento que a gente fica com esse problema na casa e o tempo todo, a casa só falando Então nem sou para o homem. E no Brasiliano, meusi, seis pulos do Brasiliano clara é isso aí. E ele vai